Pronto por aqui pra falar de organização, te dar dicas pra otimizar o espaço no seu armário, pros seus sapatos, suas bolsas durarem mais, mas antes a gente precisa mostrar um post que aconteceu agora da Fabiola, olha que coisa mais linda, a Fabiola Chaves escreveu o seguinte, aí você muda de canal e se depara com uma entrevista maravilhosa sendo apresentada pelo responsável por trazer a maior alegria da minha vida, gratidão doutor Geraldo Caldeira, Dica de Mulher, aí um monte de foto da coisa mais deliciosa com um topete maravilhoso ali nas fotos da filhinha dela, que coisa gostosa hein doutor? É muito gratificante, é muito gratificante, a gente se emociona, é impressionante. A gente também, a gente também se emociona, ela marcou o programa, o nosso superiam pegou o post, obrigada por marcar o programa, assim a gente consegue mostrar essa coisa bonita que foi o seu carinho com o doutor Geraldo. Agora, vamos falar de um problema recorrente. A gente até tem sapato né, até tem bolsa, mas aí na hora de guardar o negócio vai ficando meio bagunçado e quando você quer não tá em bom estado, aí você já acha que precisa de outro. Então, a gente vai fazer aqui hoje, com a Carol Rosa, dicas de organização para os seus sapatos e as suas bolsas. Qual que é o objetivo? Que eles durem mais pra que a Carol Sandler não precise te enlouquecer com as dicas de isso. Sapato dura, você não precisa comprar outro. Sapato dura, você não precisa gastar dinheiro. Carol Rosa, vamos começar por bolsa? Isso, vamos começar pela bolsa. Tá, tá. O que a gente faz de errado para as nossas bolsas irem ficando feinhas, caidinhas? Bom, eu vou tirar essa daqui um pouquinho da frente, até para mostrar uma coisa que eu acredito que muita gente faça de errado. Ao guardar a bolsa, a primeira coisa, a gente não quer tirar tudo, é muita coisa que as mulheres colocam na bolsa, né? Então, você lembra de tirar o celular e a carteira e a chave do carro de casa. Mas aí fica um chiclete, um batom? E aí você guarda com batom, você guarda com caneta, você guarda com remédio, chiclete. E guarda, né? O que acontece? A caneta estoura, o batom derrete, o chiclete derrete, gruda na bolsa e não sai. Você só vai ver quando pegou a bolsa de novo ou deixou, às vezes levou um lanchinho, né? Esqueceu e guardou a bolsa. Isso a gente fala porque é muito comum. Acontece sempre. É muito comum, muito comum mesmo. Essa do chiclete eu já perdi bolsa. Nossa, perde, não sai. Pode passar gelo, né? Mas o gelo tem que ser aplicado na hora, 24 horas depois, não sai. Então, a primeira dica é importantíssima. Tira tudo da bolsa. Faz uma higiene da sua bolsa na hora de guardar. O que é essa higiene? A higiene é tirar tudo, bate ela no tanque ou em alguma pia, porque fica pozinho. Por mais que a pessoa não fume ou não coma nada na bolsa, cai. Cai poeira, cai pozinho, cai coisinha. Então, tira isso, porque disso pode gerar alguma sujeira. Sujeira gera fungo, pode gerar mofo. Aí mofa tudo. Isso mesmo. Então, deixa ela limpa. É bom que nessa hora, antes de você guardar no armário, já verifica se sujou com alguma coisa. E limpeza faz como? Paninho mesmo? Um paninho quase que seco, tá? Porque é o couro. O couro não é uma coisa que você possa passar muito produto, muita coisa líquida. Então, passa um paninho quase que seco, só pra tirar alguma manchinha. Tem gente que usa lencinho umedecido? Um pouquinho pode usar, se sujou na hora, passa, que ajuda. Já me falaram que... Pode ser a maior maluquice do mundo, tá? Mas já me disseram que a gente pode passar hidratante de pele em bolsa. Pode, mas isso se ela estiver ressecada, que é exatamente a função que você vai ter na sua pele e você vai passar pra sua bolsa. Isso pode fazer mesmo. Muita gente usa hidratante pra sapato, quando o sapato tá doendo. O pé tá machucado, você compra um sapato novo, passa bastante hidratante na parte interna dele e deixa ele com enchimento. Na bolsa também. Mas o que você pode, tempos em tempos, não é pra limpar com frequência uma vez por ano, aplicar um produto pra couro, tá? O couro não é pra lá ser lavado toda hora. Então, aplica um produto. Tá, e aí, então tá sem nada dentro, a gente já passou um paninho? Eu vou acomodar, eu vou guardar no meu armário. O ideal é não guardar ela assim, amassada. Por quê? Essa bolsa, por exemplo, ela é de tecido. Se eu guardar ela amassada, tudo bem, não vai fazer marca. Eu vou encher, ela vai ficar com estrutura. Essa é de couro. Marcou, não volta. Ela vai ficar torta pra sempre. Vai, vai ficar com aquele vinco no couro e não volta. Aí aquela bolsa que era linda, você já não quer usar mais, aí já quer comprar outra porque aquela tá marcada. Como é que resolve? Como resolve? Uma coisa bem simples. Você pode pegar saquinho de, que vem seu sapato, vem bolsa e colocar papel dentro pra dar uma estrutura. A gente preparou uma caixa aqui cheia de papel amassado. Já tá pronto. É só papel amassado, papel de revista. Folha de revista, folha de jornal. É interessante colocar no saquinho, por quê? O papel às vezes é sujo, né? Então, não passa pra sua bolsa e fica mais prático na hora de tirar. Que imagina todo dia que você for vestir a bolsa, colocar a bolsa, tirar um monte de papel. Coloca. E a gente cria uma estrutura na sua bolsa. Eu posso guardar ela pendurada, talvez? Pode, pode, pode. O pendurado é muito se a pessoa tiver o espaço. Tem gente que tem um espaço, tem um mancebo no quarto, tem aqueles ganchos e penduram as bolsas. Ou tem o maleiro. O maleiro eu gosto de dar sempre essa dica. O maleiro as pessoas esquecem dessa parte do armário. Não tem mala, joga o quê? Bagunça. Arremessa, assim, né? Pode guardar as bolsas. Guarda as bolsas. É um ótimo lugar pra guardar a bolsa, elas ficam em pezinhas. As de tecido, se quiser deixar deitadinha pra ganhar um espaço, ótimo. Tá? Outra coisa que ajuda muito bem a encher, tem almofada velhinha ou travesseirinho de criança que já não usa mais, coloca pra estruturar sua bolsa. É ótimo. E esse negócio de piscina aqui é pra isso também? Não, agora são pros sapatos. Ah, vamos para os sapatos, então. Sua bolsa tá aqui, bem conservada. Deixa eu só dar mais uma dica de bolsa que é bem importante. Sempre as pessoas têm dúvidas se pode manter no saquinho que vem da loja. Pode, não há problema algum. Por que que muita gente tira? Quando tá naquele saquinho de tecido, você não enxerga o que tá dentro e a pessoa acaba não usando a bolsa. Mas pode. Tudo que for saquinho 100% algodão, for tecido, pode. O que não pode, se for colocar 100% plástico. Porque daí abafa? Abafa, mofa. Mofa. Tá bom? Perfeito. É só isso. Muito bem. Vamos para os sapatos. Sapato, antes de tudo, como a gente fez com a bolsa, como eu faço pra conservar meu sapato? Eu cheguei da rua, eu não vou guardar ele imediatamente no meu armário. E isso é uma coisa importantíssima e que faz a diferença. Por quê? Por mais que você usou daqui e ali, ou... Ah, Carol, não sujou. Suou. Você transpirou. Aí é que tá. Aí a pessoa não sabe por que que fica o cheiro, fica... Tem problema, às vezes, de chulé depois porque passa. Enfim, ou mofa o sapato. Ah, mas meu sapato tava limpo. Não, você transpirou. Chegou da rua, apoia o seu sapato numa área ventilada. Pode ser a lavanteria, se você tiver uma areazinha no quintal. Não no sol. Ventilada. Deixa lá. E sempre importante, chegou, pega um tempinho, uma buchinha normal, úmida, limpa a sola, já olha se sujou mais alguma coisa ou não, mas já limpa a sola. Por quê? Sujeira, umidade, coisa fechada, mofo. Mofo, bicho, sujeira. A gente fala muito do mofo, que é um dos maiores problemas que as pessoas perguntam. Pra mim, todos os dias, eu recebo pergunta de mofo. Então, na verdade, o mofo, o tratamento é você evitar ele e não depois agir. Muito bem. A gente vai mostrar como guardar bem rapidinho. Isso, como guardar a bota. Ah, tá bom. Tadinho, com o tempo. Como eu faço pra a bota ficar com sustentação? Isso é aquele espaguete de piscina. Perfeito. Você pode colocar dentro e pronto. Eu falo que a sua bota tava triste, agora ela já tá. Agora ela ficou feliz. Demais. A gente segue conectado em todas as redes sociais e nos vemos às 10 para as 10 da manhã na tela da banda de amanhã. Obrigada, gente. Foi demais. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto